Olá, boa noite! Estamos iniciando o Papo Dinâmico de hoje e vamos falar de comunicação, de mutirão, mutirão da comunicação, décimo primeiro mutirão da comunicação que vai acontecer em Goiânia. E vamos falar desse assunto nada mais, nada menos do que com Dom Levi Bonato, que é Bispo Auxiliar de Goiânia e entre outras funções que ele tem na Arquidiocese de Goiânia. Dom Levi, muito obrigado pela presença, muito boa noite, seja bem-vindo aqui no Papo Dinâmico. Então, em primeiro lugar, meu boa noite aos telespectadores. A sua bênção também para nós, Dom Levi. A minha bênção a todos que estão assistindo nesse momento a PUC-TV, uma bênção toda especial. E também a todos aqueles que estão pensando em participar do MUTICOM e ainda não fizeram as suas inscrições, mas que com certeza depois desse programa irão fazê-la. Vão fazer, com certeza. Esperamos, né? Esperamos. Quem pode participar do MUTICOM? Então, qualquer pessoa, qualquer leigo pode participar do MUTICOM. Ele está mais direcionado para aquelas pessoas que trabalham nas pastorais de comunicação das suas paróquias e das suas dioceses. Mas é um evento acadêmico. É um evento voltado para pessoas que gostam de estudar comunicação, que são teóricos também da comunicação. Mas, como depois poderemos discorrer um pouquinho mais lá na frente, haverá também oficinas onde vai se mostrar também como se monta uma PASCOL na paróquia, como se faz uma comunicação bem feita, direcionada para o povo cristão, para o povo católico. É um congresso, aqui é o 11º, ocorre em Goiânia, mas é um congresso, não, é um mutirão. Sim, um mutirão. É que sucede o congresso, né? Antes havia congresso, né? Sim, sim, é. E o congresso foi até 1990. 98, eu acho. 98, né? O MUTICOM, ele acontece a cada dois anos, a partir de 1998. O primeiro foi em BH, né? Eu acho que sim, foi em Belo Horizonte, exatamente. Então, sempre, a cada dois anos, ele ocorre, geralmente, numa capital na cidade. Não, não é só em capital. Eles estão procurando que também algumas cidades do interior, essas dioceses maiores, também tenham o seu MUTICOM. Como a anterior foi em Joinville, foi um MUTICOM muito bom, muito bem organizado. Também teve uma participação muito grande e teve um sucesso muito bom também lá em Joinville, o MUTICOM. Parece que um também que teve um caráter internacional foi o de Porto Alegre, né? Também, também, também. Que, dada a proximidade com os países da América do Sul, foi um evento mais amplo e tal. É, nós aqui estamos, digamos assim, realmente, estamos mais na linha nacional, né? Sim. E nessa linha nacional é interessante que eu acho que temos representantes de todos os estados do Brasil. Vai vir gente, tudo quanto é canto do Brasil, viu? Exatamente, e bonito, por exemplo, vem uma representação grande, por exemplo, do Piauí. Mas o encontro vai acontecer lá no Centro Pastoral Dom Fernando, não é isso? Saída ali de Anápolis, via... Geo 010, isso. Geo 010, passa em Leopoldo Bulhões, no final, Leopoldo Bulhões, etc. O Centro Pastoral Dom Fernando fica logo depois aqui da Ponte do Meia Ponte, né? Isso, do Meia Ponte, isso. Isso ali, próximo ali da onde? E tem também, lá de Cidroeira e tal. Cidroeira, exato. Vai caber todo mundo lá, Dom Levy? Sim, nós estamos esperando mais ou menos umas 600 pessoas. Mas a estrutura é muito boa porque nós vamos usar toda a estrutura do CPDF. Então, haverá as palestras maiores, as palestras grandes, serão feitas no auditório Mãe de Deus. É um auditório para mil pessoas. As pessoas vão se hospedar lá nos espaços que tem lá. Também, mas aí não sendo suficientes esses espaços, existem também outros espaços. Ali tem o Convento Mais Dolorosa, que é grande, né? Também é grande. E também tem, para quem quiser, o Hotel Santos Dumont, que também está conveniado para fazer a hospedagem, que depois também vai haver os traslados, né? Esse Hotel Santos Dumont fica onde? Fica na frente do antigo hangar do aeroporto. Ah, está ok. Ok, aqui no setor Santa Genoveva. Fica muito próximo. Sim, fica perto. Fica muito próximo. Pela rua da divisa ali, chega rápido lá. E depois também haverá praça de alimentação. Aqueles que desejarem podem participar do Multicom, tendo meia pensão, pensão completa, ou ainda fazer as refeições na praça de alimentação que haverá lá no local. A inscrição, nós vamos falar ainda do Multicom, os diferentes temas que vão ser debatidos lá, palestrantes, essas coisas todas. Vamos falar disso. Mas vamos adiantando assim, para quem quer fazer a inscrição, ele tem que ir no site do Multicom. No site, exatamente. Totalmente a inscrição é feita através do site, multicom.com. Fala com a Fernanda, ela faz o atendimento na hora da inscrição. E ali ele já faz a inscrição para o evento e também a parte de hospedagem, passagem também? Isso, faz tudo, faz tudo. Passagem não. Passagem não. Passagem não, porque a passagem depende de onde a pessoa venha, né? Sim, sim. De cada lugar do Brasil. Mas a questão da inscrição e da hospedagem resolve na hora. A hospedagem já inclui alimentação também, que é lá no local, né? Também no local, exatamente. Ah, ok. Nossa, vai ser um período de festa, né, também? 18 a 21 de julho. 18 a 21 de julho. Essa semana, portanto, quinta, sexta e... Começa quinta à noite, sexta, sábado e domingo. E domingo. Olha, nossa, vai ser um momento de muita alegria ali. Lá tem um auditório grande, né? Cabe quantas pessoas aqui? Mil pessoas. Mil pessoas. Mil pessoas nesse auditório. E aí as pastorais vão poder cantar, vai ter celebrações, missas. Tudo, tudo. Haverá celebrações, todos os dias pela manhã haverá uma celebração de uma missa. Possivelmente nesse mesmo local. É que é o seguinte, além desse auditório para mil pessoas, existem os auditórios menores. Existe um outro menor para 200 pessoas. Existe um outro auditório lá no Instituto de Filosofia que fica anexo para mais 100 pessoas. Então, são vários auditórios menores que também serão utilizados. Um local encantador, né? Se o Brasil todo estivesse nos assistindo, com certeza ia ficar sabendo de coisas maravilhosas que podem acontecer nesses dias. Tem muita natureza, muita árvore, muito espaço. Espaço para estacionar também, quem for de carro, haverá espaço para estacionar. Os de Goiânia, né? É um local realmente para encontro, né? Muito bom. Encontro com as pessoas e consigo mesmo também. Também. É uma casa de retiros, na verdade. Exatamente. É uma casa de retiros. Quais são os objetivos, Dom Levy, do Multicom? Então, o Multicom, na verdade, o objetivo dele é fazer com que as pessoas se aprofundem mais na comunicação dentro da igreja. Dentro da igreja. E para isso, muitas vezes, você tem que ir para fora da igreja, ver o que há de bom, em termos de comunicação fora da igreja, para trazer para dentro da igreja. Não podemos ficar falando sempre só para nós mesmos, com os mesmos métodos, com os mesmos sistemas. Não há nenhum problema em pegarmos métodos, sistemas e elementos que deram certo fora para trazermos para dentro da igreja. Então, se trata também de nós termos, assim, esse crescimento em termos de comunicação dentro da igreja. A igreja sempre comunicou muito bem através dos livros, revistas, jornais. E também do rádio e agora também através da TV e da internet, né? As redes sociais, agora é um dos temas propostos para esses dias também, é estudar muito as redes sociais. Porque, assim, eu fico pensando, qual o propósito da comunicação de massa para a evangelização? Porque, geralmente, a pessoa se evangeliza através também de um processo de conversão. Também, também. Depende de todos os sacramentos, do batismo, da primeira eucaristia, da confissão, da crisma, do matrimônio, e depois vem a ordem e isso tem um salto. Sem dúvida. Os sacramentos é onde a pessoa, digamos assim, se converte, digamos assim, né? Mas na comunicação de massa, seja pela internet ou pela televisão, as pessoas não têm oportunidade necessariamente de vivenciar esses sacramentos, né? Como é que faz, então, qual o propósito dessa comunicação de massa para levar as pessoas a venciar efetivamente a vida cristã? É, a comunicação é o anúncio. É o anúncio. É o querigma que a gente chama, né? É a pessoa tomar conhecimento com a palavra de Deus, tomar conhecimento com as verdades, e depois isso tudo, digamos assim, tudo isso ser levado ao coração da pessoa, para que, através desse interesse que ela tenha pela palavra de Deus, ela busque o como fazer. É um despertar, então. É um despertar, exatamente. É um despertar. E, claro, depois a própria comunicação pode indicar o caminho. Mas, de fato, os sacramentos, a conversão, é algo muito pessoal. É algo muito interior da pessoa, né? Então, isso, de fato, a comunicação não pode fazer. Ela pode orientar, ela pode levar, ela pode, digamos assim, arrastar até a pessoa a um sacramento, a conversão. Mas, em última instância, realmente, a pessoa que tem que dizer sim a Deus, né? Através de um contato pessoal com um padre ou com um leigo experiente em assuntos, assim, de sacramentos e tal. Isso também pode acontecer. E a gente sabe que é necessário a comunicação na igreja. Você estava dizendo, você está falando, usando o termo comunicação de massa, porque, de fato, o Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, né? Então, digamos assim, nós precisamos chegar a muitas pessoas, digamos, podemos chegar a milhões de pessoas que ainda não conhecem a Cristo, né? Ok. Aí, o encontro multicom, ele vai constar, então, com agentes de pastoral. Então, hoje já existe essa pastoral da comunicação nas paróquias. Todas as paróquias, a maioria das paróquias tem o que a gente chama de Pascom, Pastoral da Comunicação. A maioria delas tem. A maioria. E aí, o que eles fazem lá? Tem um site? Tem um site, tem um... Tem o... Agora, tem o... Alguns têm até jornalzinhos, né? Exato, publicam jornais, publicam jornais, embora o jornal escrito está tendendo um pouco a diminuir, né? Mas eles fazem o site, basicamente sites, né? Aí, no site, ali, tem de tudo. O próprio Facebook, Facebook também. Tem a programação, tem os eventos, tem a história, tudo que aconteceu. Porque, claro, o jornalzinho de uma paróquia, normalmente, é semanal. As que conseguem fazer, conseguem fazer semanal. E, hoje em dia, uma notícia, com uma periodidade de uma semana, já é uma notícia velha, né? Então, no Instagram, no Facebook, ou mesmo através do WhatsApp, a comunicação é muito mais rápida. Então, essas Pascons trabalham com essas mídias sociais, né? Ok. E existe o grupo das Pascons? Sim, existe, existe. Onde eles compartilham informações? Isso depois é coordenado pelas dioceses, né? Nós, aqui em Goiânia, existem tantas Pascons, que nós temos o Vicariato da Comunicação. Perfeito. Então, eu sou o vigário da comunicação aqui para a diocese de Goiânia, né? E o Vicom, assim chamado Vicariato da Comunicação, é que cuida, é que atende essas pastorais. Ou seja, na sua constituição, ou seja, no treinamento dos seus agentes, né? Ou seja, em qualquer outra orientação também nós fazemos isso. Como é que vai ser, Dom Levy, a programação? Que tipo de eventos específicos vão acontecer dentro do Multicom, dentro desse mutirão? Palestras, oficinas? Você falou de oficinas. Também, também. Então, o principal mesmo são as palestras. Todos os dias, pela manhã, haverá uma palestra principal com um grande conferencista. São conferencistas nacionais? Nacionais, nacionais, né? Professores e também alguns jornalistas, né? Entre eles, por exemplo, Gerson Camarotti, Nilson Clava, né? São da... Globo News. Globo News. Então, eles virão. Então, logo de manhã, tem uma grande palestra para todos. Todos os que estão participando do Multicom. Depois dessas grandes palestras, nós vamos seguir aquele esquema das trilhas. São três trilhas que a pessoa pode optar por uma delas, né? Então, vai ser sobre comunicação, democracia e responsabilidade social. Então, aí a pessoa opta por aquela trilha e ela vai seguindo as palestras daquela trilha o dia todo, até o encerramento do dia. Aí são palestras específicas. Específicas, exatamente. E as oficinas ocorrem em que hora? Também no período da tarde. No período da tarde, também, possivelmente... Dentro das trilhas. Dentro das trilhas. Agora, também, a pessoa poderá se inscrever nas oficinas, digamos assim, quem lhes interessa, né? Não necessariamente... Que tipo de oficina? Oficina para fazer um website, por exemplo? Isso, um website. Uma oficina interessante, por exemplo, vai ensinar as pessoas a operar um drone. Ah, perfeito. Isso é bom, está em moda agora. E olha que os drones produzem umas imagens belíssimas. Belíssimas, né? Nós tivemos esse exemplo aqui na festa de Corpus Christi, na Praça Cívica. Sim, sim. Ficaram... As fotos que foram tiradas pelos drones ficaram muito boas, né? As fotos, as filmagens. Então, é isso. E também, desde como tirar boas fotos, né? Justamente por esse jornalzinho de Pascom. Então, as oficinas serão oficinas bem concretas, bem dinâmicas. Ok. Isso na área de comunicação. Sim. E na área de democracia, como é que seria a oficina? Seriam palestras também. Aí tem também muitos professores convidados, inclusive alguns da PUC Goiás, né? Estão lá, alguns da Federal de Goiás também. Estarão nos auxiliando nesse, digamos assim, nessas palestras, né? Que serão dadas ao longo do dia. Aí você falou de manhã tem missa e à noite. O que é que é? Livre à noite? Não, à noite vai ter eventos culturais. Ah, ok. Eventos culturais à noite, na sexta e no sábado à noite. Mas são eventos dos próprios organizadores, dos participantes? Não, não. Serão pessoas convidadas. Convidadas. É surpresa ainda. Ah, é surpresa? Só vamos saber na hora o nome. Mas é música, teatro, pode apresentar uma música. Possivelmente vai ser um teatro um dia e no outro dia uma música. Ah, que ótimo. Que bom, que bom, que bom. O Multicom, ele é um evento da CNBB. Da CNBB, exatamente. É a CNBB que patrocina, a CNBB que organiza, a CNBB que dá uma assessoria técnica a este evento. Depois ela pede a uma diocese que organize. Na verdade, a responsabilidade da organização é nossa. Embora com essa, digamos assim, com esse patrocínio, a assessoria da CNBB. A assessoria tem o secretariado para comunicação, que é o bispo também, né? Também tem a Comissão Episcopal da Comunicação, na CNBB. Que está dando um apoio aqui. Que era Dom Darcy, que foi o bispo auxiliar de Real Parecida. E agora está, se não me engano, em Mariana, bispo de Mariana. E agora é Dom Joaquim Moll, que é o bispo auxiliar de Belo Horizonte, reitor da PUC Minas Gerais. Bispo que cuida de comunicação geralmente vira cardeal, né? O arcebis do Rio de Janeiro foi secretário de Comunicação da CNBB, né? Mas isso foi no passado. Atualmente, bispo que cuida da comunicação só tem muito trabalho. Só tem muito trabalho, mas é por isso. Porque, na verdade, a gente está vivendo um momento em que a comunicação pesa muito, né? Claro, claro, pesa muito, sim. Na evangelização. A gente vê o esforço que a igreja tem feito para manter veículos de comunicação, né? A gente chama também de adjornamento esse processo que a igreja tem que fazer para se adaptar a essas novas comunicações, né? Esse novo meio de comunicação, novas técnicas, né? Porque isso aí é uma coisa que a comunicação, ela muda rapidamente, ela evolui rapidamente, muito rápido. E você não pode ficar para trás, né? Isso que você mesmo comentou, né? Algo tão importante como é a fé, como é a conversão de uma pessoa, nós temos que estar sempre atualizados, né? Não podemos... Agora, é importante também que essa conversão ocorra não só nos meios católicos, né? Que os meios que não são católicos também possam, de algum modo, se nutrir, digamos assim, dessa mensagem, né? É, nós... O que o Vicom tem feito? O Multicom, o Multicom, a princípio, ela é ecumênico, não há nenhuma dificuldade, né? Lá em Joinville, eu participei de Joinville, mais ou menos para ver como era a estrutura, para depois adaptar aqui. E lá em Joinville, havia muitos protestantes, né? Alguns evangélicos participando também do Multicom. E aqui também... Então, são pessoas que trabalham na comunicação, independentemente de qual instituição de ensino, de qual igreja, de qual veículo. Exatamente, não há essa obrigatoriedade. A pessoa quer fazer o Multicom, ela sabe que tem essa matiz católica, né? Vai se falar da comunicação dentro da igreja católica, mas está aberta a qualquer pessoa. E não é focado só na pastoral paroquiana, não? Não, não, não. É a pastoral mais ampla também. Mais ampla, né? Como eu falei, é uma coisa acadêmica também. Por isso que é feita no mês de julho, para facilitar a participação de professores e alunos. E aí podem participar jornalistas, radialistas, pessoal de agências de propaganda. Isso, e tem mesmo. Tem muitas pessoas que participam, tem agência de publicidade também, que trabalham com a igreja, também tem oportunidade de participar. Não é um evento para promover, digamos assim, ações da igreja necessariamente. Também é formativo. É formativo, exatamente, é formativo. Precisa adquirir formação na sua própria área para ter uma atuação mais, sei lá, mais adequada, digamos assim. Claro, claro. Os palestrantes, então, não são necessariamente católicos. Bom, dos que nós temos aí, que eu tenho acompanhado, sim, são todos católicos. São todos católicos. Não sei se... Mas eles vão trabalhar na temática católica? Não há problema de ser católico, mas, por exemplo, vai trabalhar uma comunicação investigativa, por exemplo. Ah, sim, sim. Ele não tem que necessariamente fazer uma pregação católica sobre isso. Não, não, não será, não será. Mas tem alguém que vai trabalhar... O Gerson Camarotti, o Gerson Camarotti, parece-me que sim. Sim. Ele vai trabalhar... Porque o tema da democracia não é necessariamente um tema católico. Exatamente. Mas o Camarotti acho que vai trabalhar o pensamento do Papa Francisco. Ah, perfeito. Ele fez aquela reportagem com o Papa Francisco quando ele esteve no Rio de Janeiro, né? Sim, eu lembro. Então, ele vai trabalhar esse aspecto. Mas eu acho que é mais, o mais, digamos assim, o tema mais católico entre os conferencistas vai ser este. Os outros temas são temas mais abertos, são temas mais teóricos, né? Exato. Por exemplo, como apurar uma verdade, uma verdade do fato. Claro, exatamente. Um tema técnico, né? Técnico, exatamente. Ok. E a Igreja sempre está na frente nessas coisas. Por exemplo, o Papa Francisco, com relação às fake news, já há muito tempo ele havia alertado sobre esse problema, né? Mesmo antes que a coisa se disseminasse nas redes sociais, o Papa Francisco já havia chamado a atenção para isso através de uma dessas cartas que ele escreve no Dia da Comunicação Social. Então, a Igreja também tem esse papel, incluindo muitos jornalistas, muitos meios de comunicação que nem são católicos. Já fico esperando essa mensagem do Papa para ver o que o Papa vai falar, né? Perfeito. Esse ano o Papa falou justamente sobre o isolamento das pessoas através das mídias sociais. Que mais do que, digamos assim, fazer que as pessoas estejam em comunhão, as mídias sociais fazem com que as pessoas se afastem umas das outras, né? Mas isso não é tema do Multicom. Só estou exemplificando, né? Sim, a questão da verdade, por exemplo, a verdade dos fatos é um tema que interessa a qualquer profissional de comunicação. Exatamente, claro, claro. Combater as notícias falsas e ter o compromisso de dizer a verdade, isso não é um tema religioso, é um tema ético. Claro, claro, todos têm que ter, né? É, exatamente. E isso, então, vai ser objeto também de discussão. Sem dúvida, sem dúvida. Que legal. Sem dúvida. Que bom. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver outra questão aqui sobre Multicom. Então, nós falamos, vai ter participação de diversos profissionais, é aberto aos profissionais, mas não é necessário que seja profissional. Não, não precisa. É importante que seja uma pessoa que queira colaborar nessa pastoral, né? Uma pessoa interessada, uma pessoa até mesmo curiosa. Até curiosa. Curiosa para ver como é que funciona a comunicação na igreja, também pode participar, não há nenhum problema. Ok. E, de fato, a maioria das pessoas que vão participar realmente são das PASCOM, né? E também PASCOM, porque a PASCOM, ela está na paróquia, mas também todas as dioceses têm um grupo de jornalistas que cuidam do, digamos assim, da comunicação na diocese. Da diocese, ok. Hoje em dia, também, graças a Deus, muitas das dioceses têm, por exemplo, assessoria de imprensa. Algumas têm até porta-voz. Sim. Então, essas pessoas também participam. Perfeito. Essas PASCOMs, elas, aqui em Goiânia, por exemplo, elas estão organizadas nas paróquias, na maioria delas. As paróquias. Participaram o MUTICOM, e foi um sucesso. Tivemos mais de 400 pessoas nesse encontro. Depois, todas as outras dioceses também fizeram seus encontros de PASCOM. Goiás Velho, né? Enfim, eu acho que a Nápoles também fez. Todas as... Brasília fez, com certeza. Então, foram fazendo seus encontros de PASCOM, para também repassar essas novas técnicas, essas novas ideias da comunicação. Como é que a igreja hoje está vendo a... Vamos falar, porque a comunicação ocorre em vários níveis. Isso ocorre no nível individual, do diálogo, da formação específica e também a comunicação de massa. A gente vê uma grande preocupação hoje com a comunicação de massa, também de se apropriar desses veículos, que são importantes também, de formação de opinião e tal. Como é que a igreja hoje trata a questão da comunicação? Porque parece que houve, desde Medellín, ou desde o Vaticano II para cá, houve uma certa evolução do entendimento da igreja em relação à comunicação. Bom, sempre... Bom, depois realmente do Conselho Vaticano II, a igreja nunca deixou de comunicar. Sim, sim. De uma forma ou de outra, sempre comunicou. Principalmente se nós formos ver através do rádio, né? Mesmo antes do Conselho Vaticano II, o rádio, a rádio Vaticano... A rádio Vaticano, aqui em Goiânia, a rádio Difusora... A rádio Difusora, né? A rádio Aparecida, a rádio Aparecida. Exatamente. Sempre a igreja comunicou muito através do rádio. Mas, claro, no Conselho Vaticano II já houve o fenômeno da televisão, que precisou a igreja, digamos assim, dominar essa técnica da TV para também evangelizar através dela, né? Então, realmente, houve um esforço muito grande. Começaram-se os congressos, os estudos e, principalmente, a instalação das emissoras de TV, né? Por que a igreja colocou Santa Clara como patrona da televisão? Santa Clara. Santa Clara, se não me engano, é no mês de agosto. Logo no início de agosto a gente comemora o dia de Santa Clara e ela é uma das patronas, né? Padroeiras da televisão. A história conta que ela foi a primeira pessoa que teve uma televisão, isto é, uma visão à distância. As irmãs saíram, ela estava doendo, podia ir para a missa. E aí, quando as irmãs voltaram para casa e ela contou tudo o que tinha acontecido na missa, né? Teria visto a missa ou assistido a missa à distância. Mas qual o sentido de Santa Clara? Porque Santa Clara era ligada a São Francisco ali, na origem do franciscanismo. Era a grande irmã espiritual de São Francisco, né? Perfeito. Fundadora das Clarissas. Esse fenômeno que você relatou é um fenômeno místico que se chama bilocação. Bilocação. Bilocação, que é a pessoa estar em dois lugares, a mesma pessoa estar em dois lugares no mesmo tempo. Ninguém imaginava, é claro, no século XIII, se não me engano, que Santa Clara existiu, né? A televisão. Ninguém imaginava ter televisão naquela época, né? Mas teria, consta, né, nos relatos aí da vida de Santa Clara, essa história aí. Por isso, o Papa, não me lembro qual o Papa, se foi em Pio XII, que escolheu a padroeira da televisão por causa disso. A bilocação. É, porque a televisão, no fundo, é isso, né? É trazer uma mensagem que está longe até você, né? Eu não sou muito especialista em Santa Clara, quer dizer, não sou especialista de Santa Clara nem de São Francisco, claro. Mas eu estudei mais em São Francisco. Sim, é geralmente. E vejo que, eu imagino que Santa Clara também tenha um carisma muito parecido com o São Francisco, já que eles conviveram muito. E foram ali, criaram as ordens juntas, né? Juntos. Mas São Francisco, ele era uma pessoa que tinha, assim, e o Papa Francisco está aí para mostrar isso, uma preocupação muito grande, um respeito muito grande pelo outro. Claro, claro. Será isso, o espírito? Porque Santa Clara é a padroeira da televisão, que o comunicador é aquele que tem que se colocar no lugar do outro. E transmitir a verdade, né? Transmitir a verdade. Se colocar no lugar do outro, transmitir a verdade, isso é muito importante, né? Aliás, isso é uma coisa muito importante para toda a comunicação. A comunicação, em primeiro lugar, tem que se basear na verdade. Os fatos a serem transmitidos têm que ser fatos reais, verdadeiros e, principalmente, fatos apurados, né? Apurados. Hoje em dia, com a rapidez da comunicação, às vezes, os fatos, as notícias não são apuradas, não são revisadas e aí surgem grandes injustiças, né? Então, de fato, com São Francisco, realmente, com certeza ele gostaria que a comunicação fosse dada nesse ponto, né? Agora, realmente, vou ficar devendo uma explicação mais profunda sobre Santa Clara, a padroeira da TV. Vou procurar investigar, vou procurar estudar aí. É, eu sei que ela é por causa desse momento aí que ela teria visto... Essa bilocação. É, exatamente, bilocação. Não sei se tem outro fator, assim, não lia suficientemente para entender. Se tem algum significado também em termos pastorais, em termos espirituais? É, pode ser, porque ela era uma pessoa de uma vida espiritual muito profunda. Ela era o que nós chamamos de uma pessoa contemplativa. Já nesta vida, ela contemplava a Deus, né? Então, também pode ser que aí tenha algum relacionamento, né? De uma pessoa que traz para dentro de si uma outra imagem, que é a imagem de Deus. Voltando para o Multicom, Dom Levy, veja bem, a gente vive numa época cheia de contrastes, de interpretações diversas. Numa paróquia mesmo pode ter grupos de entendimentos diversos sobre como evangelizar, qual era realmente o perfil de Jesus Cristo e tal. Cuidado, o agente de pastoral, de comunicação, tem que ter para se comunicar de uma forma equânime, sem criar divisões. Ao contrário, provocando integrações, pontes e não rompendo ligações da paróquia. Tem esse... Não, isso é importante, porque de qualquer forma, as pascons, nas paróquias, elas têm que ficar, digamos assim, sobre a coordenação do padre, do paroco. Mesmo que lá tenha um jornalista que seja muito bom, muito experimentado já, e tenha um grupo já muito experiente, sempre o paroco tem que estar, pelo menos, digamos assim, visualizando aquilo. O paroco tem que estar lá para ver o que eles estão fazendo, como é que eles estão noticiando, como é que aquilo está funcionando. Porque, justamente, aquilo que nós falávamos antes, que uma notícia falsa, uma notícia ruim, ou alguma coisa equivocada, né, pode fazer um mal muito grande às pessoas. Então, é necessária a supervisão do padre, a supervisão do paroco, né, ou nas paróquias muito grandes, de uma outra pessoa mais, assim, digamos, qualificada para fazer essa supervisão. A paróquia tem algum veículo de comunicação que não seja site, por exemplo, que seja uma rádio? Tem, temos, temos, temos aqui em Goiânia, temos a Assunção, tem uma web rádio, a Sagrada Família também, tem uma web rádio, né. Tem, tem, luz da vida, aí é movimento, né, tem os movimentos. Tem os movimentos também, luz da vida atualmente, tem uma TV. Tem uma TV, tem uma rádio também. A rádio parece que está fora do ar atualmente. A rádio Fusora é ligada aos redentoristas, né. Aos redentoristas, ok. E, além de rádio, a agência de propaganda não tem ligada a igreja? Não temos, não temos, não temos. Aqui não, né, eu acho que no Rio de Janeiro existe uma agência. Ah, é, tem? Eu acho que tem, mas aqui... Editora da... A editora também tem, claro. Aqui tem a... Os redentoristas, a escala. Loyola, né. Não, Loyola é... São livrarias. Livrarias. Loyola é... É, dos jesuítas. Jesuítas, né. Mas temos a Paulos, aqui temos a Paulos, Paulinas. Esse pessoal todinho é convidado a participar também. São convidados. Vozes, o pessoal da voz. Vozes, eles vão instalar estandes lá, né. Dão estandes. Porque tem uma área de estandes, onde vai estar as livrarias. Algumas dessas empresas de tecnologia na área de comunicação também vão estar, né. Então... Vai ter alguma oficina de como desenvolver, por exemplo, uma diagramação de um livro? Ou isso não existe mais? Eu não estou lembrado, mas a princípio é para ter também. É para ter também uma oficina nesse sentido. Aí quem quiser dar uma oficina lá, tem tempo ainda de se inscrever ou já não tem mais tempo? Para dar uma oficina. É, alguém quer dar uma oficina lá. Ele tem experiência, sei lá, ele sabe fazer diagramação. Isso já está fechado. Já está fechado. Ele tem que entrar e escolher as que já existem lá. Já existem, exatamente. Exato, participado que já tem. Porque também o tempo é limitado, né. Porque começa de manhã com a Santa Missa, as pessoas vão ter que ter o tempo para as refeições. Bibliotecário também está convidado a participar. Também, claro. Principalmente. É uma área de comunicação. Uma área de comunicação, sim. Pessoal da área de TI. Também, também, também. Também estão convidados. E, assim, como é uma atividade da CNBB também, quais bispos estariam presentes no evento? Então, principalmente os bispos, que são os referenciais da comunicação nos seus próprios regionais. Se não estou enganado, no Brasil, nós temos 18 regionais. Então, esses, pelo menos, 18 bispos, que são os referenciais de cada regional, estarão aqui. Inclusive, eles vão chegar dois dias antes, ficarão hospedados nesse hotel Santos Dumont. E, lá, eles vão realizar um encontro deles, antes de irem para o Multicom. Ah, ok. E, lá no Multicom, eles têm alguma atividade específica de orientação? Não, não tem, não tem, não tem. Estão só acompanhando mesmo? Estão só acompanhando, vendo, acompanhando as oficinas, as palestras, as celebrações, né? Então, esperamos que... O mutirão, ele tira alguma conclusão, um documento oficial? Não, não tem, não tem, não tem, não tem. Normalmente, as palestras são gravadas, depois são distribuídas através dos diversos meios de comunicação, mas não tem, digamos assim, uma carta oficial, um documento oficial do Multicom não existe. Tal como tem, por exemplo, na nossa. As palestras que são dadas lá não são transformadas depois no anuário, não? Não, não são, não são. E os veículos de comunicação? Haverão, haverão, serão feitos anais. Certo. Do Multicom, mas não... Do Multicom. Do Multicom, mas não... Não será transformado, não. Não será. Os veículos de comunicação estão... Como é que eles vão participar? Então, não que o Multicom também estão convidados, não só as rádios católicas, todas elas estão convidadas e todas elas estarão presentes, pelo menos todas confirmaram. Mas também outras rádios e TVs estão convidadas, por exemplo, a TV Anhanguera, a TBC, vamos assim, as estações leigas, as estações laicas, também foram convidadas e, a princípio, também irão participar. Principalmente participar da cobertura deste evento. Porque haverá momentos em que os bispos estarão disponíveis para as entrevistas, esses conferencistas também estarão disponíveis para a entrevista. Haverá uma sala VIP, onde estarão lá essas pessoas para darem as entrevistas, cada um na sua área. Quer dizer, para os meios de comunicação, está aberto para todos, todas as rádios, todas as TVs. Qualquer um que quiser ir lá, fazer reportagem, matéria, aí fala com o quê? Com o Vicom ou fala direto? Não, vai haver lá os recepcionistas que já vão encaminhar. Mas se quiser agendar, como é que faz? Alguém quer ligar? Hoje, no site. No site. Diretamente no site também. Lá tem uma sessão para os veículos se inscreverem. Exatamente. Interesse de fazer entrevistas e reportagem. Pode se inscrever, não tem problema. Para não esquecermos, então, gostaria só de fazer uma coisa que também eu acho que vai interessar a muita gente. que o Multicom vai ser, o encerramento dele não será lá no CPDF, vai ser em Trindade. Ah, ok. Então, haverá uma grande peregrinação até Trindade e lá, a princípio, quem vai se levar na missa, Dom Joaquim Moll, vai se levar na missa em Trindade como encerramento do Multicom, lá na Basílica, em Trindade. No domingo, dia 21? No domingo, no domingo 21. Ah, que hora que ela vai sair? Eu acho que é 9h30. 9h30. Mas a caravana vai sair do CPDF, vai para lá, vários ônibus, vários ônibus irão em caravana até Trindade para a celebração da Santa. Ah, que ótimo, vai ser uma linda festa. É, isso mesmo. E é, digamos assim, também um pedido de ajuda, um pedido de oração a Deus, para que realmente a gente possa comunicar bem, para que a gente possa evangelizar, para que realmente todo comunicador seja um missionário. Seja um missionário. Um discípulo, um discípulo missionário. Seja um portador da fé e da verdade. Exatamente. E da vida. E da vida, exatamente. Porque é isso que é o nosso interesse. O Multicom não é somente uma técnica que nós vamos desenvolver para as pessoas, digamos assim, comunicarem bem. É com comunicarem bem, mas comunicarem a palavra de Deus, né? Comunicarem o Evangelho. Isso que é o nosso interesse. Dom Levi, acabou o nosso programa, Dom Levi. Puxa vida, foi rápido, hein? Foi rápido, foi rápido. Tem mais alguma coisa que eu gostaria de acrescentar? Bom, já falei de trindade. Gostaria também de pedir para que todos que estão vendo o programa rezem para essa atividade da CNBB e rezem também para que essa atividade tenha muitos frutos aqui na nossa diocese, na nossa arquidiocese. Nós ainda, embora tenhamos pascons em várias paróquias, precisamos ainda expandir mais essa comunicação. Precisamos chegar a muito mais, né? O querigma é esse. O querigma é chegar às pessoas, atingir o coração das pessoas, querer que as pessoas se convertam, né? Isso que é o nosso interesse e o nosso objetivo. Perfeito. Dom Levi, muito obrigado, então. Muito boa noite para o senhor. Boa noite aos telespectadores. O senhor já nos abençoou, que todos estamos abençoados. Vamos encerrar, então, o nosso programa já abençoado aqui pelo Dom Levi. E um grande abraço para você. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar o Multicom. Obrigado. Boa noite. Boa noite.